Dia 22 de abril começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A novidade deste ano é a ampliação da faixa etária para as crianças, que agora vai dos seis meses de idade aos cinco anos incompletos. Também poderão vacinar idosos, gestantes, mulheres que deram à luz em até 45 dias, profissionais de saúde e doentes crônicos. O médico da Coordenadoria de Imunização de Minas Gerais, José Geraldo, dá mais informações. E, doutor, quem vai vacinar precisa fazer o quê? Basta comparecer ao centro de saúde no horário de 8 às 17 horas e no sábado, dia 26 também, que os postos estarão abertos. É importante lembrar que a vacina contra a gripe 2014 é muito diferente das vacinas dos anos anteriores. Então, mesmo aqueles que se vacinaram em anos anteriores devem comparecer ao posto de vacinação. E as pessoas devem comparecer portando algum documento? O ideal é trazer a caderneta de vacina para ter uma anotação da vacinação, mas não é obrigatório. Já os pacientes que têm comorbidades, são pacientes cardíacos, têm diabetes, têm pressão alta e vão fazer vacina por esse motivo. Se não são clientes daquele posto, devem trazer um atestado médico sobre a sua condição. Alguma recomendação especial para algum grupo? A Secretaria de Estado faz um alerta especial às gestantes. As gestantes devem ser vacinadas independente do tempo de gravidez. A vacina não faz mal para a gestante nem para o feto, protege a gestante e ainda vai proteger o neném nos seus primeiros seis meses de vida. Então, nós fazemos um apelo às gestantes, a todos os profissionais de saúde que trabalham com as gestantes, em um grupo em que a doença pode ser muito grave, para que não deixem de orientá-las para comparecer aos postos de vacinação. E que cuidados podem ser tomados para prevenir a doença? Bom, além da influência, da gripe e outras viroses respiratórias, né? O seu risco de adoecer pode diminuir, evitando ambientes de aglomeração e até tampando as secreções quando espirra, tosse, com o braço, para evitar a contaminação daquela pessoa mais próxima de você. Muito obrigada. Da Agência Minas, repórter Carolina Jales. Obrigada. A канela Jales é muito importante. Obrigada. A an� e a sua família. A minha família é muito importante. O que é isso?